Boa tarde, galerinha! E como é que vocês estão? Estão animados para mais uma aulinha? Espero que sim! Vocês estão se cuidando e estão com muita saudade de vocês, tá bom? Vamos lá? Hoje teremos aula de matemática, tá certo? Mas antes da gente começar, vamos fazer uma oração? Juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos. Querido Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Continua derramando Tuas bênçãos, Pai, Tua proteção para todos nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Peguem o livro de matemática, vão para um cantinho tranquilo, lápis, caderno, tá certo? É na página 41, tá bom? A centena. Hoje iremos estudar dois conteúdos, mas um complementa o outro. Tudo sobre a centena, certo? Troca de ideias. A centena. Com a ajuda de seu professor, leio o texto a seguir que conta um pouco da vida das tartarugas marinhas. Por que a mamãe tartaruga sai do mar para colocar os ovinhos, os ovinhos e depois volta para o mar? O biólogo Rodrigo Brâmine, que trabalha no Projeto Tamar, do Rio de Janeiro, contou que as tartarugas marinhas vivem quase todo o tempo de sua vida no mar, mas dependem das praias para poder se reproduzir. Os peixes se reproduzem e respiram dentro da água, mas as tartarugas marinhas precisam respirar o ar na superfície e seus ovos não se desenvolvem dentro do mar. Explica o pesquisador. Olha que interessante. A mamãe tartaruga coloca seus ovos na praia, como está ilustrando aí na foto, para que o calor da areia ajude as tartarugas a se desenvolverem dentro deles, certo? Aí aqui está a foto, ó, dos ovinhos dentro de um buraquinho na areia que a tartaruga faz, para poder eles, com o calor, eles se desenvolverem, certo? Você sabe que cada ninho de uma tartaruga pode conter mais de 100 ovos. Olha só que legal. Um ninho pode conter mais de 100 ovos, ou seja, mais de uma centena. 100 é igual a uma centena. O número 100 é composto por três algarismos e pode ser representado por meio da placa do material dourado e no quadro de ordens. Aqui está o material dourado, certo? Cada quadradinho desse representa uma unidade. Cada fileirinha dessa, cada linhazinha dessa representa uma dezena. E a placa, que é esse quadradinho aí, tem uma centena, certo? E o quadro de ordem é esse aqui, que a tia vinha mostrando. O C de centena, o D de dezena e o U de unidade, certo? Por isso que o 1 está na centena, tá certo? Porque o numeral é 100. Vamos passar para a página seguinte. Ó, o quadro que tia mostrou tem aí no livro de vocês também, certo? Nesse quadro, cada algarismo ocupa uma posição que chamamos de ordem. A ordem da centena, a ordem da dezena e a ordem da unidade. O algarismo 1 ocupa a ordem das centenas, porque é o numeral 100. E os demais, os zeros, vai para a página da dezena e da unidade, certo? Vamos para a atividade. Número 1. Complete o quadro com os números que estão faltando. Primeiramente, vocês vão completar, certo? Com os números que estão faltando para poder responderem as letras aqui das questões. A. Que número vem antes do 100? B. Que numeral vem depois do 95? C. Que numeral vem logo antes do 71? Antes de chegar no 71. E D. Que numeral está entre o 95 e o 97? O que está no meio, entre, certo? Vocês preencham primeiro o quadro para poder vocês conseguirem responder, tá bom? Segunda questão. Recorte as peças do material de apoio, que é lá no anexo, e cole-se para representar com o material dourado as quantidades indicadas a seguir. Ó, a tia vai mostrar o material aqui. O material dourado. Na página 5, lá no finalzinho do livro. Os quadradinhos representam as unidades. As barrinhas representam a dezena. E as placas representam a centena, certo? Voltando. A letra A, vocês vão representar uma dezena, usando os cubinhos e usando a barra. Próxima parte, 43. E na letra B, vocês vão representar a centena de duas formas. Com as barrinhas e com a placa. Corta lá do material dourado e cola aqui, tá bom? Terceira questão. A professora Laura levou um ábaco para a sala de aula. É da mesma forma que a gente usa o material dourado, tá certo? Só que a única diferença é que no material dourado, as barrinhas têm até 10. E no ábaco, só vai até 9. Só bota 9 peças. Porque quando chega em 10, já vai para outra ordem. Para outra cara. Nesse ábaco, cada pino representa uma ordem do nosso sistema de numeração. Unidades, dezenas e centenas. E cada peça representa uma unidade. No ábaco, não podemos colocar mais 9 peças em cada pino. Então, vamos observar aqui. O primeiro é 9. Então, tem 9 pinos na casa da unidade. O número 10 só tem na dezena. Por quê? Porque é o número exato, 10. Se fosse 11, é um na casa da dezena e um na unidade. Mas, como é 10, o zero não representa nada. Então, só fica um pino na casa da dezena. E o 74 são 7 na casa da dezena e 4 na casa da unidade. Certo? Da mesma forma, vocês vão fazer aqui, nas letras A, B e C. A é 45, B é 99 e C é 100. Vocês vão desenhar os pinos, tá certo? Para representar as quantidades. Passando a página. Quarta questão. Escreva no quadro de ordens os números que estão representados nos ábacos a seguir. Aí, aqui tá o quadro. Primeiro vem o ábaco, o quadro de ordens e depois a leitura. A leitura é como vocês vão escrever o nome do numeral, o nome por extenso. Então, vamos lá. A gente vai explicar o primeiro. Aí, aqui tá o ábaco. Então, quantos pinos tem na casa da dezena? Tem 6 pinos. Então, a gente vai colocar o 6 na dezena e o 0 na unidade. Mas não coloca o número 0 na centena, não. Não coloca nada. O 0 só vai ficar na casa da unidade e o 6 na dezena, certo? E, ao lado, vocês vão escrever o nome do numeral, 60. Tá bom? Porque não tem nenhum pinozinho na unidade. Porque é o numeral 0, certo? Da mesma forma, vocês vão fazer com os demais. Conta quantos pinos tem, completa o quadro e depois escreve o nome do numeral, tá bom? Passando para a próxima página, 45. Aqui é o conteúdo que a gente vai... Que é dando continuidade sobre centena também. Só que é números maiores do que 100, certo? É a sequência. E aqui é a atividade de casa. Mas aqui vai explicar o conteúdo pra vocês compreenderem melhor, tá bom? Troca de ideias. Você já viu uma joaninha? Ela é tão pequena que seu tamanho é menor do que uma unha nossa. Mas pode viver por até 180 dias, ó. Mais de 100. Para se proteger dos pássaros, elas alam um cheiro desagradável. O número 180 é maior do que 100. Vamos olhar aqui, ó. No quadro. Igual esse que a tia mostra pra vocês. E no ábaco. Ó. Um pinozinho na centena. Oito na dezena. E nenhum na unidade. Já no quadro de ordens, vocês vão colocar um na centena. Oito na dezena. E zero na unidade. Tá bom? E aqui abaixo tem a sequência. Depois de numerar o 100. Certo? 101, 102. E aí, por diante. Vamos passar a página. Atividade. Até a página 49. Atividade pra casa. Tá certo? Aqui vai explicar a primeira questão. Observe a quantidade de livros emprestados pela biblioteca de uma escola nos quatro últimos meses do ano passado. Aí aqui tem os meses e as quantidades. Preste atenção. Como a gente vai usar o ábaco. Olha lá no mês de setembro quantos livros foram emprestados. Então, vocês vão desenhar. Trezentos e vinte e sete. Três na centena. Desenha três pinos. De na dezena. São dois. Que é vinte. E na unidade são sete. Trezentos e vinte e sete. Então, aí vocês só vão distribuir na casa da ordem. Certo? No quadro de ordens. Três centenas. Duas dezenas. E sete unidades. Certo? Da mesma forma com os outros meses. Tá bom? A segunda questão vocês vão completar o quadro depois do numeral 100. Vem o cento e um e depois. E aí por diante. Certo? Aí tem as letras e vai até a nona questão. Tá certo? Preencha bem direitinho. Matemática é calma. É fazer com calma. Fazer devagar pra não fazer nenhum numeral errado. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dela de hoje. Se vocês tiveram alguma dúvida, vocês podem me procurar. Daqui a 40 minutos. E vai estar no grupo pra tirar as dúvidas. Hoje não tem atividade na folha. A atividade de casa é no livro. A atividade de sala é no livro. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dela de hoje. Foi muito bom estar com vocês. Até amanhã. Tchau.